Há muito tempo, todos procuram a solução Do sofrimento que é causado pela ilusão No pensamento, só asneira e confusão Mas agora, todos vão se encontrar, todos vão se imunizar Lendo o livro o universo, em desencanto Olá, salve! Você está no Terceiro Milênio E a cultura do Terceiro Milênio é cultura racional Falamos num outro programa sobre sete partes A cultura racional fala de sete partes, sete partículas E hoje nós vamos continuar com esse assunto As sete partes do encanto O que são as sete partes do encanto, professor Porfírio? É, exatamente O número sete, meio que cabalístico, que muita gente conhece E até podemos dizer que é o número do mentiroso Mas também tem em si uma revelação E nós sabemos que há um sentido de revelação nisso Então detalhadamente nós precisamos e aprendemos na cultura racional Que os seres, tudo é energia transformada em seres E se tudo é energia transformada em seres Nós temos que considerar que São sete seres, sim E os sete seres, como nós podemos aqui repetir rapidamente São sete seres, três em cima O sol, a lua e as estrelas E no chão, a água, a terra, animais e vegetais Então os sete seres que organizam a vida Mas nós sabemos que há uma energia associada a cada ser Naturalmente, não são energias elementares São energias já combinadas Para a formação do ser Mas podemos simbolicamente representar estas energias associadas a cada ser E o que é energia? Energia não é um ser Energia vai se transformar em ser Através de uma massa cósmica Se manifestando dentro de uma massa cósmica Daí a formação do ser sol Ser lua Ser animal Ser vegetal Então existe uma energia anterior para a formação de cada um deste ser Na verdade, várias energias que se organizam para formar os seres E é assim que hoje nós vamos mais ou menos vislumbrando na cultura racional Então o que é energia que se transforma em seres? O que é energia racional, energia elétrica e energia magnética? É exatamente a parte imaterial É onde o racional superior nos mostra que são sete partes Aí ele já não está falando dos sete seres Sete seres é aquela É a organização dos seres orgânicos Mas nós temos sete partes de energia Combinadas entre si naturalmente Vamos dizer assim Para não entrar em muitos detalhes Porque é extenso este assunto As pessoas podem desenvolver Questões assim de energia muito interessantes E é nesse trabalho de desenvolvimento Que o nosso raciocínio vai despertando E percebendo a causa e a origem de cada coisa Então quando ele fala em sete partes Ele está falando das energias E aí ele nos apresenta A coisa mais impressionante que o ser humano sempre quis saber E o ser humano chamava isso de espírito E a cultura racional Mostra para todo ser humano Que não existe espírito no corpo de ninguém E que com base e com lógica Como a nossa vida Provada e comprovada a mente Depende dessas sete partes Sete seres, vamos dizer assim Do calor do sol Dos fluidos da água Da umidade, da eletricidade, do magnetismo Dos fluidos que provém desses sete seres Que cada ser produz o seu fluido O ser humano Que é o produto destes sete seres orgânicos Pelos seus fluidos Ele tem, para ser formado Ele tem sete partículas de energia Em cada um destes seres Está aí Mostrado O antes do ser humano Que não é um espírito Mas sim Sete partículas de energia Que estão em cada um destes sete seres Por isso é que o ser humano Depende destas sete partes para viver Porque o ser humano A exemplo de todos os seres Ele depende de uma energia Que se transforma em ser humano E que energia é esta Que se transforma em ser humano? Espírito? Não Não é um espírito É um corpo de energia De sete partículas Que habitam estes sete seres Daí A razão de dizer Que o ser humano Ficou encantado A energia racional Que veio formar o mundo E a energia racional Que ficou Deformada Dentro do encanto Destes sete seres Então quando o racional superior Da Terra Nos esclarece Sobre as sete partículas Formadoras Do ser humano Ele está usando aquela lei De que tudo é Energia transformada em seres A água É uma energia transformada Em água No ser Água O ser humano Também tem a sua energia Que se transforma em ser humano É simples e objetivo Claro É isto que Nós precisávamos conhecer Para podermos romper Aquilo que se chamava De sete selos Que nos mantinha encantados Porque o ser humano O verdadeiro ser humano Ou melhor O antes do ser humano Que é energia E não matéria Antes de ser É energia Em sete partículas De energia Quando se fala em partículas De energia É uma expressão Que o racional superior Usa Para mostrar Que O que aconteceu Com a verdadeira energia racional Dos habitantes Do mundo racional Que estas sete partículas Não se perdem São as sete partículas Da eternidade Elas não se transformam Prestem bem atenção nisso Essa é a grande revelação Que o universo Em desencanto Nos mostra Que a energia A verdadeira energia Ela não se transforma O que se transforma São os seres Quer dizer A energia A massa de energia É que vai se transformar Em seres Mas o que é realmente A energia Ela não se transforma A energia Racional Ou seja Aquilo que nós chamamos De vontade Intencionalidade Isto é que é Energia Racional É o que A sabedoria É o saber A instrução E tem a massa De energia Que forma Todos os seres De acordo Com aquele Que dá A instrução Então o ser humano O verdadeiro ser humano Ou antes De ser humano É Sete partículas De energia Não é massa Não É sete partículas De energia Como que Vamos dizer assim A vontade de viver Nossa Está disseminada Em sete seres Por isso é que Nós não poderíamos Nunca Descobrir a nossa Verdadeira origem Porque a nossa Verdadeira alma Vamos dizer assim Energeticamente falando A energia racional Estava Deformada E degenerada Em sete partículas E como isso aconteceu Está no universo Em desencanto A construção Do universo E como A energia De uns tantos Habitantes Do mundo racional Foi se deformando Em sete partículas Nestes sete seres E daí O conceito Do encanto Do ser humano Por que o ser humano Ficou encantado Por que O mundo Ficou encantado Porque No princípio Antes de haver Toda essa transformação O ser humano Divino Na sua construção Era um corpo De energia De massa cósmica E Um habitante Usando este corpo Este corpo Se transforma Pela transformação De uma planície Que é o ponto de partida Daí a construção E a organização De sete seres E o ser Ou antes do ser humano Ficou preso Dentro destes sete seres Por isso é que O universo em desencanto Nos dá O seguinte caminho Para a solução da vida A verdadeira solução Da vida Conhecer As sete partículas Construtoras Que dão a origem Do ser humano Através desses fluidos Dos sete seres E Conhecer A imunização Racional Que é a força Vibratória Vamos dizer assim Extracósmica Que está neste mundo Agora presente E que já tinha sido Anunciada há muito tempo A imunização Racional Que é exatamente Esta força Que vai reunir As sete partículas De energia Vejam bem Não é reunir Os sete seres É reunir As sete partículas Que davam causa Ao ser humano Por isso nós Nascemos aqui Sempre os mesmos Mas não era o espírito Que reencarnava Porque essas sete partículas Ficaram presas Então o ser humano Era sempre o mesmo A nascer E a morrer Porque estas sete partículas De energia Não se perdem Nunca se perderam Nunca se transformaram Por filho São sempre as mesmas Exatamente Dando causa Ao novo ser Ao novo ser Mas a energia É a mesma Por isso O conceito Do espírito Encarnar e reencarnar É apenas Uma preparação Para chegarmos A este conceito De um corpo De energia Que dá origem Ao ser humano Porque tudo É energia Transformada em seres Mas que energia Que dá o ser humano São sete partículas De energia racional Que se disseminam Nestes sete seres Orgânicos Que nos organizam A vida fluídica Elétrica e magnética Através dessas duas energias E aí nós temos então O verdadeiro ser humano O habitante do mundo racional Que se deformou E se degenerou Dentro desta organização Por isso A advertência do racional superior No primeiro volume Do universo em desencanto É contundente A vida E a organização Dos seres orgânicos São de uma forma tal Que os seres orgânicos Fazem confusões Com a vida Então precisamos conhecer A vida eterna Que é Energia racional E as sete partículas Que nos Dizem respeito A cada ser Estão nestes sete seres E somente A imunização racional Que apenas fazendo Uma comparação Para quem Conhece o texto Bíblico É o Espírito Santo Exatamente É ele E a instrução Que vem Na imunização Racional Através da leitura Simples Do livro Universo em desencanto O Redentor Certo? Aí está A compreensão Do que é a imunização Racional Textualmente está No universo em desencanto Dizendo assim E a imunização E a imunização racional Vai pegar Cada uma Destas sete partículas Que estão Uma no sol Uma na lua Outra nas estrelas Outra na água Outra na terra Outra nos animais E a outra nos vegetais E vai reunir Estas partículas Para a reconstrução Do verdadeiro corpo Do habitante Do mundo racional Retornando assim Ao seu estado natural Então está Na imunização racional A compreensão Disso tudo De como que o ser humano Volta ao seu estado natural E sai do encanto E vai para o desencanto E tudo está Nessas sete partes E precisamos conhecer As sete partes Do porquê assim somos E precisamos conhecer As regras da natureza E como tudo isso se formou Como que as energias Se transformaram em seres Quem são os seres Que nos dão vida E o ser humano Quem é O verdadeiro ser humano A energia racional Dividida em sete partículas Que estão disseminadas Nestes sete seres E jamais descobriríamos A nossa verdadeira origem Não fosse agora O terceiro milênio A cultura racional A fase racional A energia racional Da planície Chegando agora Nos dando esse clareamento Não é A imunização racional E fazendo Como que diríamos A transladação Do encanto Para o desencanto Ninguém volta sozinho Para o seu mundo de origem Vontade nós temos Mas precisamos cumprir As regras naturais Por isso Há que se lapidar Aperfeiçoar E se desenvolver O raciocínio Desenvolver a vidência racional Não com estes olhos Mas com todos os olhos Com estes nossos sete sentidos Verdadeiros Saber o que é energia Que é mais importante ainda E deixar de ser matéria Para ser o verdadeiro Habitante do mundo racional Num corpo de energia De massa cósmica Mas somente a energia racional É capaz de fazer isso A imunização racional Está a resposta Dentro deste livro Simples Objetivo e claro O universo em desencanto Para voltarmos ao nosso mundo Nós precisamos então De um GPS E o livro O universo em desencanto Então é o GPS Seria isso? A verdadeira guia Que nos é apresentada A guia de sete pontas Quem conhece O universo em desencanto Conhece então A guia Que nos tira Desses sete seres Destes sete cadeados Destas sete chaves Que nos aprisionavam Aqui na matéria Então nós não somos matéria Nós somos antes da matéria A verdadeira energia E nós não sentíamos isso Mas hoje nós estamos Desenvolvendo o raciocínio A vidência E o aparelho racional Que vamos nos transformando Em aparelho racional Para fazer essa ligação Com tudo e com todos Conhecendo a natureza Conhecendo Deus E voltando todos Ao nosso verdadeiro estado natural De racional Puro Limpos E perfeitos Sol Água Lua Vegetais Animais Terra Estrelas Forma A palavra Salva-te Então Está na hora E a guia É essa que eu estou mostrando Para vocês A guia racional Obrigado pela audiência E até o próximo programa Música A guia racional Música Transcrição e Legendas Pedro Negri